Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo no vídeo de hoje. Vamos falar dessa planta aqui, olha que maravilha gente, é o véu de noiva gente. Show de bola! Lembramos que está chegando a primavera, vamos falar de bastante plantas com flores decorrer desse mês, já se prepara aí. Começou ontem e hoje, dicas de cultivo do véu de noiva. Mas antes do vídeo começar, chama a vinheta! Então gente, tudo bem com vocês? Bastante chuva em São Paulo hoje, desde ontem, chuva todo dia. E hoje vamos falar dessa planta aqui gente, olha que espetáculo. Essa é a véu de noiva. Muito bonita a planta. Ela está para abrir todos esses botãozinhos, a florzinha bem delicada. É uma das flores mais pequenas que tem dentro da natureza, né? Então, você já tem dúvida de como cultivar ou você já tem uma em casa, está bonita também, deixa aqui nos comentários. Se tem uma que não está tão bonita, segue esse vídeo. É um vídeo curtinho para você poder pegar mais ideias e dicas de como cultivar essa planta gente, tá certo? Então vamos lá, para você manter ela verdinha, lembrem que ela tem um tom, por isso que se chama véu de noiva, tá certo? Ela tem um tom um pouco escuro na frente, mas por trás dela é roxinho. Então ela lembra bastante mesmo. É uma planta pendente, muito fácil o cultivo. Você não vai ter problema nenhum no cultivo dela. É uma plantinha gente, que você pode cultivar em meia sombra, mas pegando para meia sombra no sol mesmo, ela não gosta muito. Então, ela mais de meia sombra. Você vai estar molhando ela sempre gente, uma, duas vezes por semana. Não procura colocar água nela muito não. Ela é meio sensível com a questão à água. Se você não tiver uma vazão igual esse vaso tem, uma vazão boa, se segura a água você vai acabar perdendo, tá certo? Então sempre que você tiver uma plantinha dessa aqui, presta atenção no vaso, faz mais furo se tiver pouco. Porque nesse daqui mesmo, ele vem com bastante furo, tá vendo? Essa parte toda aqui, ela tem furo. Então, isso deixa com que, colocou água, desce. Então você não vai ter problema nenhum com a sua planta. Se você ver o vaso embaixo, tá com pouco furo, um só ou dois, vai lá correndo, faz mais furo. Pra poder deixar essa plantinha mais tranquilo gente. Então, parte de água uma, duas vezes por semana. Se teu ambiente é muito quente, pode colocar água todo dia. Referente às flores, ela começa sempre nessa época de primavera agora. Mas com os cuidados melhor, pode ser que ela coloque mais flor durante o ano. Então, duas vezes por ano, até três vezes, ela vai te dar flores. Referente à adubação, ela tem pouco espaço gente. É igual dinheiro em penca pra você colocar adubo nela. Toda planta que tem pouquinho espaço, então eu recomendo o adubo líquido ou fertilizante. Você vai pegar aí, digamos, com unos de minhoca, acrescenta um pouquinho de farinha de osso ou mesmo fertilizante e serve pra ela líquido. Então é mais fácil você colocar nessas partes aqui, ó, ele líquido. Sempre é bom adubar uma planta que coloca flores antes das flores. Nunca durante, porque pode ser que ela receba aquela bomba de adubo no mesmo momento que ela tá colocando flores e não vai dar certo. Muita gente aduba, também não tem problema nenhum. Desde que você já saiba remanejar a sua planta, tá certo? Faz do teu jeito que também vai dar super certo. Então gente, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo rápido e curto pra você não perder tempo. Eu me chamo Daniel. Até o próximo vídeo. Um abraço!